Música Menina Nina, duas razões para não chorar, de Ziraldo Menina Nina amava a vó Vivi, que amava a sua menina. A vovó, ao ver a Nina pelo vidro do berçário, pulava feito menina em festa de aniversário. Vovó era mais menina do que a neta que nascia. Se Nina visse a vovó lá do fundo do seu berço e já pudesse entender a vida que aqui se vive, do lado de cá do vidro, a Nina iria aprender o que é felicidade. Vovó estava feliz com a chegada da Nina. A menina que fez Vivi virar vovó. Agora, vovó Vivi vai ver uma nova vida, mais nova que a viveu. Quando um dia viu nascer, saída de dentro dela, a menina que agora, botando a Nina no mundo, também renova sua vida. No dia em que Nina nasce, vovó Vivi vira mãe, multiplicada por duas. Vovó Vivi se encanta ao se descobrir vovó. Por mais que ela sonhasse, por mais que outras vovós lhe dissessem da alegria que era ser mãe de outra mãe, vovó não imaginava como era bom ser assim, um ser especial. Uma boneca que tem dentro dela outra boneca, que tem uma outra boneca bem dentro dela também. Vovó é uma matrioshka, aquela boneca russa, e acha tão bom sentir-se mais que menina. Um brinquedo de menina. Um dia, vovó Vivi, que era muito caladinha, falou, no meio de uma festa. Não vou ser avó do tipo que acha que seus netinhos são os melhores do mundo. E não quero me gabar. Mas, estive reparando no jeito que a Nina tem, no jeito que a Nina olha, e no jeito que ela se move. E posso dizer sem susto. Menina Nina é a menina mais sensível e inteligente que já vi na minha vida. Todo mundo acreditou. Vovó Vivi, que modesta, quando fez tal descoberta, de forma tão decidida, não explicou que a Nina tinha três meses de vida. E vovó Vivi se encanta com as invenções da menina. Está certa de que sabe o que Nina vai ser. O que essa menina inventa. E lá, está Nina criando histórias muito engraçadas. De garinhas de biquíni, de leões feitos de sol, que ela mesmo desenha. Para fazer, vovó Vivi rir de suas invenções e guardar os seus desenhos. Colecionar suas frases e recontá-las aos amigos. Vovó Vivi viajava pelo mundo. E adorava aeroporto e hotel. Queria viver ali, ouvindo todas as línguas. Falar de horas e voos, entre portões e setores. Entre lojas e vitrinas. Ou no quarto de hotel, que ela se ajustava como a um vestido velho. Ocupando cada canto, como se fosse para sempre. Agora, nos mesmos quartos, vovó, arrumando as malas e embrulhando presentes, quer voltar o mais depressa para ver Nina crescer. Vovó é uma vocação irresistível de avó. Vovívi é a avó do ano, todo dia, toda hora. Vovó Vivi era linda. Se casou tão bonitinha. Tinha sido a vida inteira bonita, como uma artista de cinema de seu tempo. Menina Nina adorava abrir suas velhas caixas, que antes guardavam bombons, biscoitos da Dinamarca ou pedaços de segredo. Vovó Vivi tinha mil caixas, latas e caixinhas coloridas e bordadas, guardadas por toda a casa, que tinha virado, exata, uma casa de avó. A menina aproveitava para remexer os retratos de todos os bons momentos que Vovívi viveu. E aí se descobrir nas turminhas do colégio, nos dias de sol na praia, nas viagens pelo mundo, nas datas que não se esquece e nas comemorações. Vovó Vivi dominava cada foto povoadora dos sonhos todos de Nina. E a menina imaginava que era ela em cada foto. Faz de conta que sou eu. E repreendi então uma lição da Vovó. Viver é inventar a vida. Eu já sei o que eu vou ser quando crescer. Vou ser você, Vovó Vivi. Pois eu vi o seu retrato de primeira comunhão e pensei que era eu na festinha do colégio, no dia de São João. E se ontem fui você, eu vou ser você amanhã. E aí, teve uma noite que a lua lá no céu cedo se desenhou, bem clara, bem redondinha. E o dia amanheceu, mas Vovó não apareceu para o café da manhã. Vovó não estava lá para fazer a vitamina que dividia com a Nina. O que houve com a Vovó? Deus do céu, o que houve? Estão batendo tão forte? Estão chamando tão alto? Vovó Vivi, abre a porta! E a Vovó não responde. Quando a porta do seu quarto foi aberta, finalmente, com força e ansiedade, lá dentro, Vovó dormia serena como viveu. Vovó dormia para sempre. Vovó, você nunca me disse que queria ir embora, assim, sem dizer adeus. Não era isso, Vovó, que estava combinado. Vovó, e as suas promessas? Vovó, e as nossas viagens? Vovó Vivi, e as farras que a gente ia fazer? E a nossa parceria? Vovó, e os meus segredos para onde você levou? Como é que eu vou crescer sem você me ver crescer? Como é que eu vou andar no mundo onde você não está? Vovó, eu não posso mais abraçar as suas pernas. Não posso beijar o seu rosto. Não posso pegar a sua mão. Vovó, que coisa difícil. Vovó Vivi, que aflição. Nina, você vai ter de entender, tem gente que é desse jeito, não gosta de despedidas. Não chore, Nina. Não chore. Ou melhor, chore bastante. A gente afoga nas lágrimas a dor que não entendemos. Mas... Espere, Nina. Espere. Porque há duas razões para você não chorar. Se muito além desse sono que a vovó está dormindo, não existe nada mais, como muita gente crê, não existe despertar, nem porto, destino ou luz. Se tudo acabou de vez, acabou completamente, pode ter certeza, Nina, a vovó está em paz. Não sabe, nem saberá, que está dormindo para sempre. Aí você pode, Nina, ir dormir o seu soninho. E sonhar um sonho bom. Pois vovó não está sofrendo. Como não vai acordar, seja aqui do nosso lado, seja em outro lugar. Ela está sonhando, Nina. Como sonha toda noite, quem dorme um sono profundo. Então, vovó vai ver a sua netinha crescer nos sonhos de vocês duas. Pode parar de chorar. Se, porém, depois desse sono imenso, vovó vivi despertar num outro mundo, feito de luz e de estrelas. Veja, Nina, que barato. Que lindo virar um anjo. Que lindo voar no espaço. E aí, se acreditamos que é desse jeito que as coisas acontecem, depois que a vida na Terra termina, pode ter certeza, Nina, vovó está vendo você. E então, quando você for dormir, dê um andeuzinho para ela, mesmo que você não possa ver a vovó. É que o céu é muito longe. E de lá, onde ela está, vovó vai ver você crescer do jeito que ela sonhava. Portanto, não chore mais. E vá dormir, minha querida. Dos dois jeitos desse adeus, é que a gente inventa a vida. E aí, você vai abrir mais. Legenda Adriana Zanotto